A CIDADE NO BRASIL E que coisas boas vêm àqueles que esperam. Mas as coisas que eu ouço estão aí apenas para me lembrar. Que cada cão terá o seu dia. Os espíritos, eles me intoxicam. Eu os observo infiltrarem-se em minha alma. Eles tentam dizer que é tarde demais para mim. Diga aos meus pistoleiros que eu estou voltando para casa. Eu juro que eu vou viver para sempre. Diga ao meu Criador que Ele pode esperar. Estou cavalgando para algum lugar ao sul do céu. Voltando para Santa Fé É dia de julgamento em Santa Fé. Uma vez me prometeram absolvição. Há somente uma solução para os meus pecados. Você tem de encarar seus fantasmas e saber sem nenhuma ilusão. Que somente um de vocês vai para casa de novo. E eu culpo este mundo Por tornar mal um homem bom. É este mundo Que pode deixar louco um homem bom. E é este mundo Que transforma um assassino em um herói. Bem, eu culpo este mundo Por tornar mal um homem bom. Agora, eu não vou entrar no céu. Se o diabo tem o seu caminho Se o diabo tem o seu caminho Eu juro que vou viver para sempre Voltando para Santa Fé Tenho dívidas a pagar em Santa Fé É dia de julgamento em Santa Fé Se o diabo tem o seu destiny Quato, lágrima em Santa Fé E até o seu caminho Se quer ir ao seu caminho Se o diabo tem o seu caminho Se o diabo tem o seu caminho Então eu guardo uma prece para quando mais precisar dela, para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a assino de um pecador sem nome. Quando eu encontrar meu Criador, quando eu fechar o livro dos corações que parti e das vidas que tirei, será que Ele irá embora, pois será tarde demais para salvar a minha alma. Agora eu não vou entrar no céu, se o diabo tem o seu caminho. Eu juro que eu vou viver para sempre, voltando para a Santa Fé. Tenho dívidas a pagar em Santa Fé. É dia de julgamento 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 em Santa Fé. E não precisa ter recebitos.